A importância desse livro é conceitual. Qual aspecto eu digo a palavra conceitual? Ele de fato estabelece alguns conceitos que posteriormente seriam muito utilizados por marxistas, comunistas e socialistas. Por exemplo, na página 43, o Marx afirma que, diferentemente do que os lassalianos pressupunham, que apenas seria um vínculo entre o povo e o Estado, um Estado, digamos, mais popular, ele até ironiza, dizendo que não se avançará um pulo de pulga na solução do problema apenas aproximando a palavra povo da palavra Estado. Ele vai escrever as seguintes palavras, abre aspas. Entre a sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período da transformação revolucionária de uma na outra. A ele corresponde também um período político de transição, cujo Estado não pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado. Bem, aqui é interessante comentar um pouquinho sobre essa expressão, sobre esse trecho. Marx explica, então, que entre o regime capitalista e o regime comunista haverá uma transição, que é o regime socialista, que é a ditadura revolucionária do proletariado. Porém, essa expressão, ditadura do proletariado, ela acabou se tornando uma expressão um tanto quanto anacrônica, porque ela explicitava um certo conceito na época do Marx, e hoje ele é totalmente diferente. Bem, ditadura era um governo de emergência em Roma quando acontecia uma guerra. A isso dava-se o nome de ditadura, e é com essa acepção que o Marx utiliza a palavra ditadura, rememorando ao conceito romano, e não a um governo opressor, tirânico, autoritário, como nós temos hoje na cabeça, porque é o que se tornou, ao longo do tempo, as ditaduras ao longo do mundo. Inclusive, a própria ditadura, que não foi ditadura do proletariado, mas a ditadura sobre o proletariado, que aconteceu nos países onde ocorreu o socialismo real. Ou seja, regimes autoritários, com gulags, com uma espécie de sufocação da sociedade civil, um distanciamento entre o partido e o povo, uma criação de uma nova classe, burocratizada, parasitária, e uma série de outros problemas que nós, todos que estamos aqui no campo da esquerda, temos que fazer uma análise rigorosa, uma análise acurada, para não permitir que estes erros voltem a ocorrer. Então, o Marx utiliza a palavra ditadura do proletariado com essa expressão. Muitos anos depois, o Lenin vai utilizar a expressão ditadura democrática do proletariado, o que hoje poderia parecer um oxímoro, ou um oximoro, a depender de como você quiser dizer a palavra, ou seja, uma espécie de contradição em termos, ditadura democrática, mas não, é porque utilizava a palavra ditadura como uma espécie de uma acepção antiga, que era o comando de uma classe sobre outra. Na época, de Marx e Lenin, eles compreendiam que os proletariados deveriam ter o comando, a classe dos trabalhadores deveria ter o comando do Estado para, estando no Estado, desfazer o Estado, decompor o Estado, e decompor-se enquanto classe. Esse seria o objetivo do proletariado no poder. Nesse escrito que eu apontei aqui, logo no início do vídeo, em que mostra que há um escrito do Bakunin, o Bakunin faz uma crítica muito precisa, muito atilada. Ele fala o seguinte, que quem acha que um determinado grupo esteja no poder, e, estando no poder, vai tomar as ações possíveis para decompor o poder, para desfazer-se do poder, não conhece, na verdade, a espécie humana. A partir do momento que estiver no poder, ele não vai abrir mão dele. É um alerta que o Bakunin faz e que se mostrou verdadeiro. É muito preciso isso que ele está dizendo, e, a despeito das sérias debilidades intelectuais dos teóricos anarquistas, especialmente quando vão defender o próprio regime, a gente deve analisá-los com acurácia quando eles estão fazendo a crítica a outros regimes, que muitas vezes são críticas muito proveitosas. O alerta que o Bakunin fez aqui mostrou-se historicamente muito preciso, muito coerente. Legenda Adriana Zanotto